Pessoal, tem teatro na Câmara Municipal de Porto Alegre, mais uma vez, oitava mostra de artes cênicas e música do teatro Glênio Pérez, esse querido teatro que quando eu era vereadora não me conformava que ele estava fechado quase todo o tempo. E aí nós criamos essa mostra junto com o Satede e está aqui a edição desse ano, uma edição que contemplou 14 espetáculos maravilhosos com um excelente cachê e a cada fim de semana duas apresentações abertas ao público que sempre estoura. Então assim, isso é compromisso com a cultura, todos os espaços, inclusive o legislativo, ofertarem espaços de apresentação e entregarem à sociedade o seu produto. É só o que o artista quer, ir para o palco e ter valorização. E eu estou muito orgulhosa, esse é um legado do nosso mandato na interlocução com a cultura.